Fala meus amigos, tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Grand X Classic no canal Quem fala com vocês é o XE2 e bem, hoje quero trazer aqui pra vocês no canal Uma dica muito legal que eu tenho utilizado que me ajuda bastante a conseguir GP no game GP que agora é um item essencial pra você poder fazer tudo, construir, progredir no game E tá ficando cada vez mais escasso Então antes de tudo, peço pra você deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal Meus amigos, o farm, eu diria que infinito de GP, eu sempre indico Fronteiras Caruel Principalmente porque cai o pacote de Caruel aqui e ele dá um bastante retorno em GP quando você vende Mas ultimamente eu tenho ganho bastante GP nas missões de desafio épico aqui de Fornara Infernal, Altar da Ruína e Todas as Ilusões Porque ela tem derrubado, em vez da peça da Fênix propriamente, a caixa de equipamento da Fênix selecionada Deixa eu colocar aqui no inventário só pra vocês terem uma ideia Antes da última atualização, cada peça da Fênix era vendida por um valor distinto Então você poderia vender a arma que dava mais GP do que, por exemplo, um diadema Só que agora eles unificaram todos os preços pra o mesmo valor e colocaram o valor na caixa Sim, exatamente Então, hoje em dia, primeiro, você não precisa abrir a caixa pra pegar uma peça pra ir vender Você pode simplesmente chegar aqui, ó, vou colocar as três, ó, já vou conseguir quase um milhão de GP Fora que, como vocês estão vendo, eu posso pegar as caixas de outros personagens e jogar aqui Então o que eu tenho feito? Eu tenho feito os desafios épicos, até porque lá eu consigo GP pro próprio personagem que tá fazendo Consigo moeda épica, consigo outros itens E eu consigo a caixa da Fênix Eu junto a caixa da Fênix no armazém Coloco várias aqui, né, preste o meu armazém E depois vem no personagem que tá mais precisando E é como se fosse quase 800 mil de GP por personagem que eu farmei, né Tá vendo? Eu vendi aqui as duas, vai vir um milhão e meio Por que mais de um milhão e meio? Vou ficar com quatro blau aqui, ó Quatro trezentos Isso, rapidamente, vendendo esses itens Sem fazer muito esforço, mas simplesmente também farmando Pra minha conta como um todo Então hoje eu tenho como prioridade o desafio épico pra pegar as caixas Eu vendo elas aqui e conquisto o GP que eu quero Depois disso, quando não tiver mais desafio épico pra fazer Eu venho aqui em fronteira de Caruel Farmo o pacote do Caruel e vendo pra conseguir o máximo de GP possível Então a minha dica, o meu método de farm hoje é esse Espero ter ajudado vocês Qualquer dúvida ou sugestão, manda aqui embaixo A gente se vê em uma próxima oportunidade Valeu!